Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Bom gente, hoje eu vou compartilhar com vocês a minha receita de pão de ló, tá? Não vai claras em neve, não vai óleo, ela é muito fácil e com poucos ingredientes. E ela fica, dá um volume grande de bolo, né? E fica muito gostoso, assim, muito suave, saborzinho de baunilha, muito gostoso. Então se você tá interessado em conhecer um pão de ló pra fazer um bolo de aniversário, de molhar e ficar gostosinho, sabe? Rechear. Então você precisa ver esse vídeo, tá bom? Então vem comigo conferir. Você irá bater em velocidade máxima, acrescentar o açúcar e bater em velocidade máxima até ficar branquinho. Depois acrescenta uma xícara de água com baunilha e 450 gramas de trigo, sem fermento, tá? Vai acrescentando aos poucos trigo e aos poucos a água. Trigo e assim até acabar a água. Aí, claro, em velocidade baixa. Raspa bastante as laterais e acrescenta uma colher de emulsificante. Já aumenta a velocidade. E aí, espera ela aumentar o volume, ó. Fica olhando a massa, que você vai perceber que ela vai aumentar o volume. Fica mais encorpado. Acrescenta um fermento em pó, uma colher de sopa. Vai aos pouquinhos também. Pronto, bate mais um minutinho. Raspa as laterais, pra não ficar nada sem misturar. Prepara a forma. Eu sempre unto com manteiga e um papel manteiga no fundo. Grudo bem o papel manteiga na parte de baixo. E corto as beiradas. As laterais, eu também unto somente com manteiga. Nunca, jamais, passe farinha de trigo na forma do pão de ló. Ó, vou tirar as beiradinhas. Vai ficar bem bonitinho, né, a massa. Prontinho. Ah, como é uma massa, eu quero um bolo bem alto, eu vou aumentar a forma, pra não derramar, não vazar o bolo, usando papel sulfite. É só cortar na medida certinha, assim, passando os quatro dedos acima da forma. E grudar na manteiga, nas laterais. Só precisa fazer isso, caso realmente você precisa, é que seja um bolo alto, pra não correr o risco da massa derramar, vazar. Ó. Agora é só colocar a massa, e colocar pra assar, é claro. 45 minutos, o forno é 180, tá? Não pode ser forno muito alto, pra não solar. Então tem que assar lentamente mesmo, é 180. Olha que lindo. O ponto certo é quando você aperta e ele volta pro lugar. Vou mostrar pra vocês. Ó, o papel sai com facilidade. Olha que lindo. O fim. Vem, ó. Volta pro lugar. Ó. Ó. Bom, gente, então como vocês viram, né? É super fácil a receita, eu coloquei no forno. Eu tive que deixar mais 20 minutos, porque eu não enfio palito nem faca pra ver se tá assado. Porque o que acontece? No caso de hoje, tinha muita massa, né? Então, quando deu os 45 minutos, eu puxei a forma. E na hora que eu puxei, em cima, bem em cima, assim, já deu aquela balançadinha. E aí, eu já percebi que ainda não tava assado. Então, eu nem enfiei a faca, nem apertei, nem nada. Eu coloquei de novo no forno e pus mais 20 minutos. Quando passou os 20 minutos, eu puxei novamente o bolo e apertei com o dedinho, né? Igual vocês viram. Pra conferir que ele tá assado. É super importante isso, gente. Porque se você enfia a faca e ainda não tá assado, acaba assolando o bolo, né? E quando você não faz esse furo, ainda dá chance de você pôr de novo no forno e dá tudo certo, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da receita, tá? O recheio dessa receita, vocês podem colocar o que quiser. Brigadeiro, beijinho, doce de leite. No caso de hoje, eu vou montar com doce de leite. E... E é isso, gente. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto